O secretário municipal da Fazenda de Limeira, José Aparecido Vidotti, foi ouvido hoje na segunda sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga supostas fraudes relacionadas ao IPTU na cidade. Vidotti foi quem percebeu as irregularidades e fez a denúncia depois de receber um e-mail da Secretaria de Urbanismo, avisando sobre erros em 23 inscrições municipais. A partir da movimentação de transferência irregular é que nós identificamos então os cancelamentos de dívidas. A partir daí levamos ao conhecimento do prefeito que determinou que se fizesse a comunicação oficial à Polícia Civil e ao Ministério Público. Ele foi convocado a depor como agente político para esclarecer os detalhes das denúncias apresentadas pela Prefeitura ao Ministério Público e Polícia Civil. Os parlamentares, assim como o presidente da CPI, consideram Vidotti uma peça importante para apuração. Ele colocou alguns nomes de servidores que estavam envolvidos. Ele deu o início dessa investigação, que partiu através da transferência suspeita de 23 imóveis para uma única pessoa. Então são dados importantes que até agora a gente não tinha ou alguma dessas coisas a gente só tinha pela imprensa. Hoje a gente tem de uma forma oficial. Para Vidotti, a origem do problema foi a má fé das pessoas. Ele ainda afirmou que o sistema da máquina pública foi eficiente ao identificar o esquema. A ocorrência, ela se deu por uma falha de caráter das pessoas, não por falha do sistema. O sistema, ele é confiável e rastreia todas as movimentações. Na primeira reunião, no dia 8 de julho, a comissão aprovou uma série de requerimentos. Um dos documentos pede reunião entre os vereadores, integrantes do Ministério Público e da Polícia Civil. O objetivo é que seja feito um trabalho de cooperação entre o Poder Legislativo e os dois órgãos. A CPI decidiu ainda abrir um canal de denúncias através de um e-mail para que a população possa enviar informações relacionadas ao caso. De acordo com o presidente da CPI, os trabalhos não devem ser paralisados por conta do recesso parlamentar. Porém, as reuniões da comissão devem ser retomadas somente na primeira semana de agosto. O recesso, ele é necessário dentro do parlamento e está estipulado por regimento. Então, oficialmente, nós não teremos reuniões. Mas, nós, dentro desse período, continua contando o prazo para recebimento dos requerimentos da primeira reunião e também dessa segunda reunião. A investigação começou em março, depois que a própria prefeitura denunciou irregularidades nas transferências de 23 imóveis e no cancelamento de dívidas fiscais. Principalmente de IPTU. Nove pessoas foram presas.